Manda a Helena ficar onde está. Ela já foi, Damon. O quê? O Klaus veio e levou ela. Eu cuido disso. Tá, Helena? Eu acho que eu não vou aguentar segurar. Saiam daqui. Tyler, vai ficar tudo bem. Vão! Você tem tempo. Estamos quase lá. É só... Aconteceu muito rápido. Tyler, tá tudo bem. Damon. Eu tô bem. Saiam daqui! Vão, que foram um dos locos. Ele não deve conseguir entrar. Mas se entrar... Usa isso. Vão ganhar uns segundos. Vão! Vão! Vamos pra casa. Tô dispensando o cafezinho com bolo. Damon, ela precisa de nós. De todos nós. E qual é o plano, Stefan? A maldição tá quebrada. Como é que a gente vai matar um lobo vampiro todo poderoso... E o irmãozinho duas caras? Não faço ideia. Precisamos de uma ideia. E rápido. Eu não vou deixar a Helena perder mais ninguém. Eu não faria nenhuma promessa. O que quer dizer com isso? Tyler Lockwood me mordeu. Na verdade foi bem de leve, mas... Mordeu. Vou achar alguma coisa. Uma cura. Não tem cura, Stefan. A Helena continua humana, certo? Achamos um jeito onde não havia. Aí. Eu vou conseguir. Quer fazer uma coisa por mim? Não conta pra Helena. Outro túmulo pra chorar vai ser muito. Tá aí. Quer salvar o seu irmão? Que tal uma década de diversão? Eu tenho grandes planos pra quando... A gente sair dessa cidade. Não sou mais daquele jeito. Puxa, que pena. Daria um ótimo parceiro. Espera. Agora tá melhor. Eu quero que você beba comigo. Me acompanhe. Bebe, vai. Bebe tudo. Faça o que eu mandar e eu salvo o seu irmão. Esse é o acordo. É o sé. Eu sou. É. Não sou. Você move? Você move?